A paz do Senhor meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sueli Couto aonde hoje você vai ficar com uma forte palavra revelada com o pastor Couto veja o que acontece quando não levamos a sério A paz do Senhor e até aí o nosso próximo vídeo O que vem tirando o teu ânimo? O que vem tirando a tua força? Por que nos teus lábios talvez venha um desânimo? Venha uma palavra, muitas das vezes, de vez de edificação, de destruição Que isso ou aquilo não vai acontecer na minha vida, ou isso ou aquilo não vai dar certo na minha vida Meu irmão, minha irmã, tira essas palavras proféticas de destruição da tua vida Comece a colocar no meu Deus, vai fazer Comece a priorizar esse Deus Talvez você venha priorizando outras coisas na sua vida Ou pessoas na sua vida, meu irmão, minha irmã Enquanto Jesus Cristo for o segundo plano na tua vida, meu irmão, minha irmã Não tem como as coisas acontecerem A sua vida vai ser um sobe e desce, meu irmão, minha irmã Você melhora, daqui a pouco tudo desaba de novo e você melhora e as coisas desabam de novo Porque Jesus Cristo não é prioridade Porque um momento você está bem com Cristo, outro momento você não está Um momento você está, outro momento você não está E a tua vida fica nessa grande honra Você precisa se decidir Porque nessa palavra Disseram assim, Senhor, eu vou te seguir E quando o Senhor vira para aquele outro E ele diz assim, mas deixa primeiro eu internar o meu pai Ele diz assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás É apto para o reino de Deus O que é pôr a mão no arado é decidir É decidir andar nesses caminhos É decidir servir a este Deus Meu irmão, minha irmã Não tem mais como voltar para trás Não tem mais como voltar atrás Tire da tua mente de desistir Tire da sua mente de parar Tire da sua mente de culpar a Deus pelas coisas que acontecem na sua vida Porque quando você culpa a Deus pelas coisas que acontecem na sua vida Você está colocando ele em segundo plano na sua vida Aquele homem disse assim Deixa eu ir lá enterrar nisso E se não A prioridade na sua vida sou eu Quer dizer que Deus não quer permitir que eu enterre um dia meu pai Não, não é isso É o nível da prioridade Porque a pessoa que está passando por uma situação de falecimento de um ente querido Ela está com o seu emocional abalado Ela está completamente vulnerável E aí o que o Senhor quer dizer? Situações da tua vida Que você se sente assim, vulnerável Que você se sente fraco Fraco, fraco, abatido, abatido O seu emocional abatido Seja qual for a situação Priorize Jesus Priorize esse Deus Obrigado por na minha vida Obrigado.